Oi! Olá hein, que posso ajudar? Ah, o meu irmão e eu viemos visitar o túmulo da nossa mãe e vimos umas flores que colocaram lá recentemente. Tem como você ver quem foi que mandou? É, olha... Muito longe pra visitar ela. Tá. É, qual o nome? Então, as flores vieram de Omar Hebrásica do senhor Erasmus. E pelo que tá aqui, ele manda flores sempre. Eu vou destruir essa joaça! Tá certo disso aí, grana. Não tem botão nenhum aí, irmão. É aqui que tem. É por isso que se chama segurança máxima. Que louco, garoto mosca! Beleza, mas eu vou precisar da sua ajuda. Pra quê? Talvez eu precise de músculos pra sair daqui. Se você ver uma equipe de caras voadores ridículos voando aí por cima, pode avisar que fui eu que te deixei sair. Eu me diverti muito, garoto inseto!